E tá pra chegar aí a nova temporada do Rainbow Six Siege, apelidada de Operação Dread Factor, ou Fator de Medo em português, desde um novo defensor completamente lunático, balanceamentos extremamente polêmicos, até um retrabalho no mapa consulado que mais parece um mapa novo do que tudo. Nesse vídeo eu vou te resumir todas as novidades e mudanças dessa nova temporada, que chega oficialmente dia 30 de maio em todas as plataformas. Já começa a ser testada hoje, dia 15 de maio, no TTS, exclusivamente no PC, durante essas duas próximas semaninhas. Como eu não fui convidado pra testar a Season em antecipado, esse vídeo tá acabando saindo um pouquinho mais tarde. Porém, tem diversas informações adicionais de tweets e vídeos de parceiros que rechearam bastante esse vídeo pra vocês. Então vamos lá que a gente tem bastante coisa pra conversar da Dread Factor. Pois é, galera, nesse domingão de Dia das Mães aconteceu a revelação da nova temporada, e parece que grandes novidades estão vindo por aí, viu? Já marca aí no seu calendário que dia 30 de maio você precisa começar a jogar essas novidades e testar essas mudanças. E a partir de hoje, mais tarde, inclusive, o TTS já vai tá aberto pra testes no PC durante duas semanas. Mas ó, começando sem muito lero-lero, conheçam o Fenrir, que é o nosso novo defensor vindo da Suécia como membro sem afiliação. Isso porque ele trabalhava só com a Só, com o Deimos. O atual vilão do City, ele financiou o desenvolvimento do gadget do Fenrir, e quando ele percebeu que ali a sua pesquisa tava começando a ser utilizada pro mal, ele caiu fora. Pô, Deimos usou um protótipo letal do gadget do Fenrir com a própria equipe de cientistas dele, e todo esse trauma ele explica um pouco o porquê desse visual mais carregado e bitolado do cara. O Fenrir, agora falando um pouquinho mais de dentro do game, o que a gente vai presenciar, ele é um defensor 2 de velocidade e blindagem, e o seu armamento, ele é moldado pela MP7 e a escopeta SASG-12 como primárias. E não, a MP7 não tem nenhuma mira 1.5 pra cima, apenas as tradicionais mesmo. E o restante do seu kit é moldado pela Bailiff como secundária, e arame e câmera blindada como gadgets secundários. O gadget especial do Fenrir, ele é bem legal e abrange um leque tático bem maneiro, saca só. O gadget especial, ele é chamado de Minas FNAT. Ele possui 5 dessas minas que podem ser implementadas em qualquer lugar, igual os Magnets do Amai, por exemplo. As Minas FNAT possuem 3 estados, desativadas, ativadas e funcionando. Elas sempre serão implementadas já desativadas, e nesse estado elas são à prova de bala e facadas, igual um Banshee, é por exemplo. E se o atacante entrar nesse raio de ativação, nada acontece com ele. Agora, quando elas estão ativadas, as minas começam a ficar vulneráveis a disparos e podem ser destruídas. Entretanto, na presença de algum adversário, ela começa a liberar um gás indutor do medo, olha só. Capaz de cagar toda a sua visão e até prejudicar um pouquinho a sua audição com os tormentos dos operadores. Inclusive, o Fenrir, ele não sofre o efeito do gadget dele, tá? Assim como o Smoke também não sofre o efeito dos gases dele. Entretanto, pro ataque, o negócio fecha total a visão mesmo. O legal é que as minas, elas afetam o adversário enquanto ele estiver no raio de ativação. Então, se ele passar 2 minutos dentro de uma mina ativada, ele vai ficar 2 minutos com a visão toda cagada, tá ligado? E claro que existem balanceamentos pra isso daqui não ficar tão roubado quanto parece. O Fenrir, pra começar, ele consegue ver onde tá localizado as 5 minas através das paredes e no HUDzinho aqui no canto fala exatamente o cômodo que elas estão. E pra ativar, ele precisa mirar na mina e ativar manualmente com o celular. E elas podem ser ativadas a qualquer momento. O Fenrir, ele já começa a rodada com as 5 minas disponíveis, porém apenas 3 delas podem ser ativadas ao mesmo tempo. Então, pra ficar mais simples de entender, todas as minas, elas sempre vão começar desativadas a prova de bala. Ele ativa o sensor delas pra ligarem na presença de um adversário. E se o Fenrir não quiser, ele desativa as minas que estão ativadas e realoca outras ativas no lugar. E as desativadas voltam a ser a prova de balas. Fez sentido? Eu espero que sim, viu? Falando um pouquinho mais a fundo, a Ubisoft já até sugeriu como o Fenrir pode ser combado com os outros defensores. Como a Clash e a Melusi, que deixam o adversário todo lentro dentro daquela cortina de fumaça que a mina causa. A Thorn, que pode esconder o seu Razor Bloom no meio da fumaça, porque sim, isso daqui é uma fumaça meio bioquímica. A câmera da Valkyrie e gadgets de Intel, no geral, que te avisam quando poder ativar as minas no tempo correto. E também, é claro, a Caveira, que pode se beneficiar muito disso pra interrogar mais fácil os adversários. E também existem os counters, obviamente. Além das granadas pra explodi-las e tiro quando ela tá ativada, você pode utilizar a finca pra aumentar o seu campo de visão dentro da fumaça, o que faz muito sentido, inclusive, já que a finca te dá um surto de adrenalina e o operador começa a voltar pra si. Além do mais, tem a IQ capaz de identificar onde estão localizadas as minas pelo mapa, o Thatcher, ou as granadas de Minion Peak, são capazes de desativá-las temporariamente, os Choques do Zero e Twitch conseguem destruir o gadget quando ele estiver ativo, e a Brava é bem interessante porque, ela consegue destruir a mina do Fenrir quando ela tá desativada, e ela consegue hackear pra afetar os defensores quando a mina estiver ativada. Olha só o que a Brava agora vai ser capaz de fazer, que loucura, né velho? E por fim, o Fenrir, ele estará disponível a partir de 30 de maio no lançamento já da temporada, e durante duas semanas ele não poderá ser banido das partidas ranqueadas e sem colocação. Exatamente como aconteceu com a Brava e também vai acontecer com o mapa consulado na ranqueada. Que já falando nele, vem comigo! Com o consulado, basicamente, tropinha, esquece tudo que a gente já vivenciou até agora. A Ubisoft literalmente refez o mapa, andar por andar. Do lado de fora não parece tanto, mas internamente é tanta mudança que pra vocês terem noção, nem foram citadas todas as alterações porque sério. Parece um mapa inteiramente novo e não um consulado modificado. O mapa já vai estar disponível em todos os modos de jogo, incluindo a nova playlist de modos arcades, e também, é claro, na ranqueada naquele esqueminha de não poder ser banido quando aparecer no Map Ban. A Ubisoft realmente fez valer a pena todos esses anos que a gente passou pedindo por esse rework, e eu acredito que ele possa ter ficado muito melhor do que parece de primeira vista, porque olhando assim parece aquele labirintuzão igual Planície Esmeralda. E hoje, quando abrir o TTS, já vou dar um pulo por lá e amanhã a gente vai conversar detalhadamente a respeito desse mapa aqui no canal. Em termos competitivos agora, existe a especulação de que na Pro League, pra essa temporada, a Ubisoft esteja estudando remover mansão e adicionar o mapa Nighthaven Labs no lugar. E por mais que pareça loucura ouvir isso, o próprio diretor de Esports já confirmou que uma mudança gigante no Map Pool competitivo vai acontecer pra essa temporada, e as datas batem certinho, inclusive. Diferente dos novos operadores, os mapas que são retrabalhados, ou que são inéditos mesmo, eles possuem uma quarentena de seis meses de carência antes de poderem entrar no competitivo. E pasmem, de dezembro pra cá tem duas seasons de intervalo. Então tudo indica que esse rumor pode ser verdade, até porque a aprovação do mapa foi muito boa em grande parte da comunidade, e faz sentido ser uma mudança gigante como o diretor de Esports disse, porque Mansão é um mapa super aclamado. Mas de qualquer forma, vamos esperar pela confirmação antes de começar a surtar. E com a ranked em si, tinha sido prometido mudanças pra ranked 2.0 nessa temporada, e de fato é o que vai acontecer. De acordo com a Ubisoft, subir pro Esmeralda, Diamante e Champions ficará mais difícil a partir de agora. Eles não deram muitos detalhes a respeito disso, mas ao decorrer dessas duas próximas semanas eles devem esclarecer melhor isso. Agora saca só, o stand de tiro possui uma terceira pista de treino, onde a galera pode customizar a velocidade, quantidade de bots, e esse tipo de coisa pra gente treinar coisas que geralmente acontecem nas partidas. Incluindo é claro aquela opção dos balões, igual tem no Inlabs pra testar reflexo e mira num todo, que vai beneficiar aí muito a galera dos consoles principalmente, né? Essa pista já vai estar junta com as outras duas desde o lançamento da Season, e nas duas que já existem a Ubisoft fez algumas alterações. Então agora a pista 2, que é a pista de dano, ela tem uma opção de parede de destruição, pra você conseguir testar como um corta-chama funciona contra um silenciador, como que elas perfuram a parede de forma diferente. Sem contar que você pode testar como abrir aquela rotação mais rápido com 12 ou chave mestra do Bucky, e coisas desse tipo. Particularmente eu gostaria de ver uma quarta pista só de destruição no futuro, pra gente poder testar isso com mais calma, mas por hora ficou bem legal. Sabe aquele estresse competitivo que o Cid te proporciona? Então, agora existe uma saída pra isso fora as drogas, chamado Playlist de Modos Arcade. São 5 opções de arcades, todos eles podem ser encontrados no menu logo de cara, e você pode até mesmo criar uma partida personalizada com os seus amigos pra se divertir se você quiser. O modo TDM, inclusive, ele faz parte da playlist Arcade agora, e o modo TDM agora ele possui munição infinita durante as partidas pra facilitar e melhorar a gameplay. Então a lista de opções incluindo o TDM, que a gente já conhece, o Golden Gun, que não é novidade pra ninguém, o modo exclusivo de Headshot que a gente já viu no passado, o modo Sniper, onde todos vão usar a arma da Kali pra trocar tiro e seja o que Deus quiser, e o novo modo Arcade Free For All, então vai ser basicamente você contra todo mundo, e quem fizer primeiro 30 eliminações, vence a partida com sucesso. Eu só fico imaginando que se no TDM já era caótico a parada com um respawn, imagina agora como não vai ser contra 9 cabeças durante 7 minutos. Eita que vai ser um treininho de mira bem do bom, viu? Todos esses modos já vão estar disponíveis no começo da temporada, e olha só que útil, você vai poder escolher nas configurações quais desses modos você quer puxar ou não, então se você quiser só o Golden Gun e o TDM, por exemplo, apenas esses dois vão ser matchmaking-ados pra você, digamos. Isso eu acho que pode dar muita dor de cabeça no futuro, mas em um próximo vídeo eu explico melhor esse ponto. Falando de balanceamentos, pra começar a principal novidade é o novo gadget secundário da defesa, apelidado de Bloqueador de Intel. A ideia dele, como o nome já diz, é bloquear a visão de qualquer tipo de gadget de Intel, então pro ponto de vista do adversário, só vai ter um gadget estiraçado no chão que pode ser destruído, porém no drone, ou algum dispositivo de Intel mesmo, a parada simplesmente vai ver uma barreira gigante impedindo de ver o que tá acontecendo atrás dela. Cada defensor possui três bloqueadores pra aplicar no chão apenas, e ele tá atualmente disponível em nove defensores. E assim, vocês sabem que geralmente pra um gadget entrar, o outro tem que sair na maioria das vezes, né? Então se prepara por quê? O Pulse, a Alibi, o Jäger, a Ela, o Hulk, o Warden, a Caveira, o Kaid e o Maestro são os operadores que recebem o Bloqueador, só que a Alibi recebe o Bloqueador no lugar do seu escudo e as biribas foram substituídas pelo alarme de proximidade. O Jäger perdeu o arame farpado pra receber o Bloqueador de Intel. O Pulse não perdeu a C4, pode ficar tranquilo, mas no lugar do seu arame ele recebe um escudo. E as mudanças adicionais incluem o Goyo sem a C4 e com biribas no lugar, e com câmera à prova de balas também, Tashanka com alarme de proximidade, Clash com escudo implementável, Smoke com alarme no lugar do escudo dele, e a Thunderbird sem C4 e biriba, e com arame e câmera à prova de balas no lugar. Além do mais, o Kona Station agora da Thunderbird cura 20 de vida ao invés de 30 HP por vez, e o cooldown entre uma cura e a outra foi reduzida de 35 para 15 segundos. E como vocês viram no passado, o rework da Frost foi adiado pra Season 3 em setembro, e no lugar, novas mudanças pro Grimm foram anunciadas. Só que antes da gente ver essas mudanças, vale lembrar que o rework da Frost vai ser testado no TTS Lab no mês de junho, então ainda assim, nessa temporada a gente vai poder testar e conferir detalhadamente a possível nova versão da Frost. Só que agora, falando do Grimm em si, a Ubisoft literalmente agilizou o tempo de sacada de todo o gadget. O projétil libera o enxame 60% mais rápido, a duração do enxame foi aumentada em 50%, a área de efeito aumentada de 13,60m pra 4,60m, os pings ficam marcando o adversário durante 4 segundos ao invés de 9, e agora cada ping acontece de 1 em 1 segundo, então 4 pings no total após o adversário sair do enxame, enquanto ele estiver ali dentro é ping em tempo real. E a principal redução é que agora o projétil que libera o enxame, ele é vulnerável a tiros, choque e ataques com facadas. E se isso já parece demais, toda essa agilidade foi adicionada no kit do Grimm a Bailiff como opção secundária, o que aumenta imensamente a quantidade de plays possíveis com ele. E também temos a carga de demolição pesada pra fechar com a cereja do bolo. Sem contar que essa é apenas a primeira leva de mudanças pro Grimm, e em dezembro, com a quarta temporada, mais mudanças pro Grimm estão a caminho. E se fosse pra eu apostar, eu diria que tá vindo uma versão dos Bibots que dão dano, já pensou? Pode confiar que o palpite é certo. Agora falando de mecânicas, teremos uma nova opção de votar no final da partida bem interessante. A gente vai poder avisar pro host do nosso squad quando a gente estiver pronto ou não pra próxima partida. E assim que todo mundo votar bonitinho a favor, o líder do squad já pode começar a puxar a próxima partida direto sem grandes dores de cabeça. Bem melhor, né? Outra novidade bem legal é a exclusiva dessa vez pra galera do PC, que no caso agora na Dread Factor você vai poder escolher o dispositivo de entrada e saída de áudio. Então antigamente, se você tivesse dois microfones, por exemplo, era meio complicado determinar qual você queria que funcionasse no game. E agora você pode escolher o seu microfone de entrada e o dispositivo de saída sem grandes problemas. Algo simples, porém bem funcional. E por fim, temos uma última mudança de qualidade de vida que ela tá prevista pra chegar em junho ou julho no patch de meia temporada, que no caso é uma opção pra você poder pegar automaticamente o desativador se você quiser. Então hoje você precisa parar e clicar pra pegar o Diffuser manualmente, e agora se você quiser tem a opção automática, que você só passa por cima do Diffuser e pronto, tá com ele em mãos. Além dessa novidade que chega no futuro da Season, ainda é prometido que eles façam essa mesma interação automática com outros gadgets. E isso daqui vai agilizar bastante as partidas, viu? Falando dos consoles, saca só, os novos layouts e configurações de controle chegam já na Dread Factor, o que quer dizer que pro console agora você pode ter alguns remaps prontos pro seu controle. E no passado os devs até confirmaram que com isso a gente poderia ter o famoso inclinar sem mirar nos consoles também. E bom, não foi confirmado com todas as letras que essa novidade em questão chega agora na Dread Factor, mas no painel de revelação dá pra ver um player inclinando sem mirar no console. E se você reparar bem em um dos presets, repara só que ali no LB e RB você tem uma config pra inclinar sem mirar pro lado esquerdo ou direito. Então eu acho que vale o hype dessa vez, hein? E se você não utilizava muito o modo replay, prepara só, porque agora teremos o modo replay com a câmera livre, o que te permite movimentar a câmera de qualquer ângulo que você quiser. E isso pra quem já testou o modo editor ou replay de CS, Call of Duty, GTA Online, sabe que dá pra fazer alguns conteúdos bem legais e cinemáticos. Sem contar que isso ajuda muito a você entender algumas táticas e ter pontos de vista que a gente nunca tinha no ano passado. Sem contar que o próprio diretor de esportes já confirmou, no futuro a ideia é implementar a câmera livre também no modo espectador, o que beneficia total competitivo e pra quem assiste o CS, por exemplo, sabe que lá a câmera livre causa uma imersão maneiríssima, viu? Quero só ver como que isso vai funcionar dentro do SEED, viu, Dona Ubisoft? E claro, como toda boa temporada, estão a caminho aí dois novos pacotes Elite que já estão conformados, inclusive, um novo passe de batalha, novas skins de time e muito mais pra te fazer feliz com operadores mais estilosos e armas mais chamativas. E essas são todas as novidades a caminho com a Operação Dread Factor. Devem ter algumas outras mudanças menores que a gente vai descobrir com os patch notes oficiais e ao decorrer dessa semana, com a nossa cobertura, a gente vai detalhando tudo isso melhor, desde balanceamentos na prática, turno mapa consulado, lista de correções de bugs e esse tipo de coisa. Por hora, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês e eu quero saber se o hype é real ou se a Ubisoft fez menos do que a gente esperava. Comenta aí abaixo o que você achou dessa nova temporada, do Fenrir, do consulado e tudo mais. Comenta aí abaixo que a sua opinião é muito importante pra mim, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pede um partilho com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal do Screamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.